é engraçado aqui esse mano aqui tá no canal 13 né eu já até fiz o problema colocar no canal desculpa aí pessoal é o vídeo tá ficando um pouco longo vou fazer uma parte 2 dele né então vou colocar aqui de novo vou voltar aqui só para ajustar e porra na imagem e olha só como ficou ficou limpinho ó tá nesse ponto vermelho aqui assim ó mas com mais forte vermelho fica meio que uma angulaçãozinha sabe na imagem é isso que eu tava tentando resolver engraçado aqui esse mano aqui tá no canal 13 né eu já até fiz o programa colocar no canal 12 olha só 12 né que é o que eu fiz em binário olha só colocar no canal 12 e aí troco por 10 eu fiz um teste nos canal mais baixo em vhf todos ficaram bom cara ficou perfeitinho e os vídeos não ficaram em ordem né aí antena planterra que ele fez para fazer os testes e isso daqui é o suporte que eu fiz ó como esse conector é mais frágilzinho que eu fiz esse suportezinho aqui para segurar a máquina é cobre não tá aqui é a placa de fenolite eu lixei aqui do cobre dela eu golei aqui né deixei só essa parte aqui de cobre aqui ó daqui para cá sou dele aqui também não é cobre tá lixada tá vendo deixa eu cobre aqui aqui só para pegar a soldinha aqui no canto e um aqui para soldar aqui mas aqui tá só a fenolite sem o cobre aí as varetinhas aqui ó já deixei um conectorzinho aqui ó as varetinhas essa daqui ó essas varetinhas de soldamento aqui ó o pessoal usei elas bem baratinha e fica bom para fazer antena e 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 a ele fazendo o teste de espectro de modulando áudio né No espectro Lá de Bloqueei aqui de novo Desbloqueei Aí é o transmissor PLL Parece com o componente discreto Mas tem um circuito integrado no lado oposto da placa E um LED piscando na parte de cima Ali ele fez com o oscilador E o circuito integrado Controlando o PLL Ficou genial Ficou fantástico A placa com excelente acabamento Dá pra ver a diferença do componente Do transmissor com componente discreto Pelo LED piscando Então tem alguns vídeos Desse projeto São vários E vários vídeos pessoal Muito vídeo mesmo E mostrando a qualidade da imagem Filmando com a câmera E mostrando os televisores Ali ele está filmando a antena Na própria antena dele com a câmera Sem querer eu voltei aqui O que ficou o bichão aqui Esse é o PLL Aí eu furei lá Coloquei a porrezinha Para dar contato na placa Na parte de baixo Aí liguei aqui O fio negativo Vem no canto da antena aqui Fica bem ligadinho Aí a blindagem que eu fiz É essa daqui Esse LED Nem regulei direito ainda Deixa eu apagar Esse LED fica Dando em cima da lâmpada Esse LED é do PLL Quando ele trava a frequência Ele acende Deixa eu pegar aqui na bobina Pra você ver Ele apaga também Cravo Então deixa eu ir lá no canal 8 Isso Olha como que ficou a imagem Que perfeito que ficou Tá sem antena aqui Tá sem nada no vale cap Como que ficou o bichão aqui Engraçado Eu ajustei o filtro aqui Esse filtro tá saindo aqui da antena Pra trabalhar no canal 8 Ou 9 Desculpa aí pessoal De vez em quando eu saio aqui Sem querer Esse filtro tá saindo aqui da antena Pra trabalhar no canal 8 Ou 9 Olha só Vou trocar aqui pro canal Esse filtro tá certinho Pra filtrasar a mão Olha só Na colteira aqui pro canal 8 Olha só Não, vou alterar aqui para o canal 7, dá para ver direito esse LED aqui, não, 7 aqui, peraí, pronto, troquei, vamos lá, teve lá, 0, 7, não, 0, 7, só que o 7 aqui, aconteceu isso, o 7 eu acho que é por causa da bobina aqui, do varicap, como é, varicap de TV, de 30 volts, eu estou usando 12, ele não consegue cobrir direito, mas olha só o 10 aqui, vou colocar no 10 aqui para você ver, no 10, a parte mais alta ficou bom, olha o 10 aí, a imagem do bicho, se eu colocar no 11 aqui, olha só, 11, ele já começa que ele está corrigindo, está vendo? Então, não, 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 mas, não, 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 eu Silvana, o que eu fiz com esse daqui, é aquele com o CMRL que seleciona o canal, só que eu não fiz nenhum filtro de saída, nada. Uma coisa que eu achei legal, eu fiz aquele controle de bias, algum potencioma. Então, eu vou fazer aqui, gente, eu vou fazer aqui, gente, eu vou fazer aqui. Vamos lá. A outra desvantagem, eu acho, desse oscilador, que depois que você monta ele, como ele tem a bobina lá para fazer a sintonia do canal, você tem que blindar, se não, o sinal volta aqui, a imagem não fica boazinha. Você pode ver que não tem ondulação aqui, não é? As cores lá. Aí é aqui, só que eu tive que blindar. Usei um líticozinho, passei pelo capacitorzinho, primeiro um BRF aqui, uma sonda lá. Só que eu não posso aumentar mais aqui, tem que blindar mesmo para ficar boa a imagem. Daí eu tinha que usar um resgate de 47K, acho que dá um ganho um pouquinho melhor. Vai dar uma sonda lá, mas tá bom assim, tá ótimo. Agora é só amplificar. Aí é aqui, ó. Olha aí esse lá. Fiz o dano de ar aqui, ó, 33 volts. Entra 12, e aqui sai 33. Eu usei uma porta lógica aqui, fiz oscilador, né? Usei uma bobina aqui de 10mLm. Oscila aqui, passa o pneu estorzinho, os M aqui, aqui do lado aqui, ó. Aí regula 33 volts, chega aqui 33 volts certinho. Daí, olha só o que tem lá. A antena aqui, a antena é essa. Aí aqui, ó, lembra o que eu te falei aqui do lado? Espera aí. O DA. O que eu não aguento isso nada mais é que ela tem que enviar esses bytes aqui, ó. O endereço dela. Aí o byte, o primeiro byte, o divisor de frequência até aqui, ó. Esse daqui é um bytezinho de configuração, né? Bem simples, né? Olha só o que acontece aqui, ó. Se eu setar esse byte aqui, ó, esse bit. Vou dar um sinal de teste, ó, na tabelinha, tá vendo aqui, ó. Olha só o que acontece aqui, ó. Vou setar ele aqui, ó. Vou pausar aqui o programa. Vou setar ele aqui, esse bit aqui, ó. Setar ele igual a 1. Setei e vou rodar agora pra você ver, ó. Olha só a bateria. Rodei, ó. Ele deu um sinal de teste, tá vendo? Esse bit aqui que eu seto. Vou voltar ele aqui de novo, pausar o programa. Vou voltar ele pra 0. Vou dar um play agora aqui pra nós ver, ó. Olha lá pra você ver. Vou botar um play. Já voltou. Vou botar. Vouît aqui, ó. Vou botar ele pra você ver. Ó. P是不是. Testei vários aqui né, testei ele, esse daqui é um BF91 Eu ajusto, olha só, minha sonda aqui ó, na escala de 10 eu tô conseguindo 3 volts, praticamente Lá, é minha sonda que eu uso né, mídia a potência E praticamente o mesmo ganho aqui do BFG1591 Olha só se eu antes de tentar gravar aqui, te mostro aqui, daqui é no canal 14 Olha só o ganho aqui ó, ganho, tá vendo a sonda lá? Bem fraquinho, isso daqui tá no canal 14 né, agora vou colocar aqui no 12 Ficou em binário aqui né, 12, olha só o ganho lá Isso daqui é na série do BFG1591, o BRF96 tá praticamente o mesmo ganho Olha só, 12 14 no HF parece que fica melhor, olha só Só no 14 Parece que fica bem mais bonito, essa ambulação não tem nada, tá vendo? Isso daqui não dá muito ganho Tinha que conseguir um MOSFET apropriado pra ter vida Então pessoal, isso aí foi só pra mostrar né, algumas coisas e alguns projetos É, que a pessoa com um pouco de força de vontade né, tem alguns transistores né, tem vários vídeos ali É, e alguns com vários transistores que nem eu cheguei a testar Então o Yuri tá de parabéns pelos belos trabalhos aí, tá aí um pouco do trabalho dele Não ficou muito legal a apresentação, porque eu tô passando aqui na TV De um telefone né, controlando o telefone só com uma mão, então fica um pouco complicado Mas tá aí o excelente trabalho do Yuri né, os transmissores que ele montou Inclusive esses PLL dá pra você colocar um micro controlador E com micro controlador apropriado dá pra colocar um display Mostrando a frequência, a potência, a potência refletida, controle de potência, sinal de teste É, a frequência de áudio em 4.5 MHz, 5.5, 6.5 Dá pra você implementar várias perfumarias né É, controle de modulação, ou seja, as possibilidades são imensas né E o Yuri como profissional aí da área da programação e também da área de desenvolvimento de projeto em eletrônica Ele fez alguns protótipos aí, vocês podem ver que tem alguns que estão com acabamento um pouco maior né, um pouco melhor Ele fez a placa, fez o silk da placa, outros é, é, ainda estavam no estágio de protótipo Mas o interessante, o mais interessante de tudo né, é a dedicação Então, a gente tava lá no grupo, eu contei a história de como que eu passei a gostar de transmissores de TV Né, de onde surgiu a paixão por transmissores de TV E o Yuri, ele contou, ele pegou experiência né, alguns projetos que eu fiz, alguns testes que eu fiz no meu canal E ele acabou, é, falando pra gente lá no grupo né, que ele se inspirou de certa forma nos meus vídeos Ele conheceu o meu canal, é, se inspirou um pouco nos meus vídeos pra fazer alguns projetos Não só ele, tem outros amigos aí né, que eu poderia mostrar Eu não vou mostrar porque eu não pedi autorização Mas eu poderia mostrar os áudios de pessoas que dizem que se inspiraram no meu canal né Pra criar, é, conteúdo, pra criar os seus canais E eu fico feliz com isso né, esse é o objetivo do meu canal É, ver o crescimento, influenciar né, e trocar informação, compartilhar informação a respeito da eletrônica Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado E até os próximos vídeos